Boa tarde a todos, havendo coro regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 15 de junho de 2020. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do ofício da vereadora Enis Candolara, que substitui o pedido de licença. Erechim, 20 de março de 2020, ao excelentíssimo senhor vereador Mário Rogério Rossi, presidente do Poder Legislativo de Erechim RS, assunto, dispensa das atividades legislativas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por intermédio do presente em atendimento ao decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado e calamidade pública em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19, novo coronavírus e da outras providências, informar a vossa senhoria que, devido a integrarmos o grupo de risco, solicitamos autorização de dispensa por tempo indeterminado de todas as atividades legislativas que o cargo de vereador exige. Caso seja necessário, solicitamos que o suplente seja convocado. Sendo que, tínhamos para o momento, aproveitamos o desejo para renovar os votos de apreço e distinta consideração. Respeitosamente, vereadora Eni Maria Escandolara, bancada dos progressistas. Lido, senhor presidente. Solicito que seja realizada a chamada dos senhores vereadores pelo sistema eletrônico. No sistema. Solicito que seja registrada a presença do vereador Leandro Augusto Basso no plenário. Não registrou por problemas no equipamento. Dando sequência à sessão, coloque em apreciação a seguinte ata. Ata da 17ª Sessão Plenária Ordinária de 8 de junho de 2020. Em discussão, a ata... Em votação, a ata... No sistema. Lucas. Ata aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito aos presentes que prestema um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do senhor Porca Veia, Hélio da Rosa Xavier, a pedido do vereador Leandro Augusto Basso. Do senhor Paulo Moura, a pedido do vereador Flávio de Barcelos. Vereadora Sandra Piccoli, subscreve-a do Paulo Moura. Conforme artigo 150 do regimento interno desta Casa Legislativa, o projeto, quando aprovado com emenda ou alteração do texto original, será a redação final encaminhada ao consultor jurídico para revisão da mesma. A redação final será votada na sessão seguinte à votação do projeto de lei, exceto os projetos em regime de urgência ou em regime de prioridade, onde a sua redação final poderá ser votada na mesma sessão. Para o conhecimento dos senhores vereadores, a redação final foi enviada por e-mail e passaremos à votação da redação final do seguinte projeto. Projeto de lei executivo 025-2020. No sistema... Redação final do projeto 025-2020 do executivo, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do ofício nº 038-2020 do senhor prefeito municipal que solicita a retirada do projeto de lei executivo 019-2020. Erechim, 10 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Mário Rogério Rossi, presidente do Poder Legislativo de Erechim RS. Assunto. Solicito a retirada do projeto de lei executivo nº 019-2020. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos a retirada do projeto de lei executivo nº 019-2020, que dispõe sobre as normas de instalação e o licenciamento das estações transmissoras de radiocomunicação ETR, autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, no município de Erechim, nos termos da legislação federal vigente. Salientamos que a retirada do projeto se faz necessária em razão de efetuarmos adequações quanto à redação do tema proposto. Na expectativa que seja acolhido, subscrevam-nos com apreço e consideração. Luiz Francisco Schmidt, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido o ofício da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao recebimento de recursos federais em conta municipal. Recebido o ofício da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, referente ao pedido de providência nº 229-2020, da autoria do vereador Leandro Augusto Basso, que solicita que sejam retomados os procedimentos seletivos, especialmente as cirurgias no âmbito do Hospital Santa Terezinha. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura em bloco dos requerimentos de informações e pedido de providências. Pedido de providência nº 236, autor Claudemir Araújo, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal melhorias na Travessa 2, da Josefina Dallarosa até a Belo Cardoso, bairro Presidente Vargas. Pedido de providência nº 237, Claudemir Araújo, Emerson Serginho, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal pavimentação asfáltica na Rua Bernardo Caplan, Parque Lívia. Pedido de providência nº 238, Claudemir Araújo, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal melhorias na pavimentação asfáltica na Rua Fortaleza, bairro Copas Verdes. Pedido de providência nº 239, autor Claudemir Araújo, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal melhorias na pavimentação da Rua Lúcia e de Ibervian Martins, bairro Cerâmica. Pedido de providência nº 240, Claudemir Araújo, Emerson Schelsky, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal melhorias na pavimentação da Rua Júlio Trombini, bairro Coller. Pedido de providência nº 241, 2020, André Luiz Jokowski, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal uma placa de sinalização identificando a saída para os municípios vizinhos. 242, Sandra Piccoli, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal que seja destinada 30% das vagas dos contratos com empresas que realizam serviços terceirizados para a Prefeitura Municipal as mulheres vítimas de violência doméstica. 243, Sérgio Alves Bento, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade para o conserto dos aparelhos de academia ao ar livre na Praça, na Rua José Esponquiado, bairro Bela Vista. 244, autor Sérgio Alves Bento, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade para o cercamento da quadra de esportes na Praça, na Rua José Esponquiado, bairro Bela Vista. Pedido de providência número 245, Sérgio Alves Bento, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade que seja feito o recapiamento asfáltico nas laterais da Rua Augusto Stefanos, bairro Bela Vista. Pedido de providência número 246, Sérgio Alves Bento, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade que seja feito melhoria no calçamento da Rua Etelvino Piccoli, bairro Rio Tigre, Piccolo, melhor dizendo. Pedido de providência número 247, Sérgio Alves Bento, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal estudo de viabilidade que seja feito melhoria no asfaltamento na Rua José Miculski, bairro Cerâmica. Pedido de providência número 248, Leandro Basso, solicita ao Poder Executivo Municipal providência junto à Corsanga e demais órgãos competentes para que seja implementada a rede de abastecimento de água nos corredores de desenvolvimento econômico no âmbito do município de Erechim. Pedido de providência número 249, Gilson Roberto Serafim, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a instalação de um ponto de iluminação pública e dois bancos novos na Praça Genor Lonzete, bem como mudança nos bancos existentes. 250, Ilgue Rosseto, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal para que façam a instalação de rede pluvial na Rua Santa Isabel, bairro Aeroporto. 251, Mário Rogério Rossi, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal providências quanto à manutenção da Rua Almerinda Lino Calef, bairro de Moliné. Número 254, Claudemir Daraújo, Emerson Schelsky e Serginho, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal melhorias na pavimentação das seguintes ruas. Lázaro Dante Rubo, Copas Verdes, Monte Sião, Espírito Santo, e Vilmar Luiz de Areta Cotrel. Chico de Providência nº 255, solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal o estudo de redução de velocidade na Rua José Alamã, no bairro Santa Catarina. Autor Flávio de Barcelos. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora Alessandra. Passaremos agora, então, para a ordem do dia. Conforme o regimento interno, no artigo 121, solicita aos nobres pares para que proceda sua inscrição prévia ao expediente político junto ao sistema eletrônico até o final da ordem do dia, ressaltando que, após a ordem do dia, a mesa não aceitará pedido de inscrição ao expediente político. Solicito, então, ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de resolução 006-2020. Projeto de resolução nº 006-2020, autor, mesa e diretora. Revoga a resolução 326, de 5 de maio de 2020, que autoriza, no âmbito da Câmara Municipal dos Vereadores Erechim, o desempenho remoto das atividades da Casa pelos vereadores enquadrados no artigo 3º da resolução 325-2020. Lido, senhor presidente. Passamos, então, agora ao período de discussão para o pedido, para o projeto de resolução 325... 006, que revoga a resolução do N5. Inscrição no sistema. Solicito, então, ao vereador Sérgio Alves Bento, que conduza a sessão até que eu me pronuncie no plenário da Casa. Boa tarde a todos. Com a palavra, o nobre vereador, presidente de essa casa, Mário Rossi. Senhor vice-presidente Sérgio Alves Bento, nesse momento conduzindo a sessão, senhores vereadores, vereadora, público que nos assiste em casa, venha a essa tribuna para que possamos, então, descrever o motivo desta revogação da resolução 325 de 2020, onde, em uma reunião desta casa com os senhores vereadores e depois assinada por todos, aonde 10 vereadores entenderam, então, que não teríamos as sessões online e seis optando por mantê-la. E venha a essa tribuna, senhores, no entendimento de que todos temos o direito de reivindicar aquilo que nos cabe, mas também temos o entendimento como vereador, como cidadão da cidade de Erechinha, onde vemos a população, praticamente que 90% dela implorando para voltar às atividades normais, para manter seu emprego, manter a empresa da qual trabalha funcionando, e esta casa, no entendimento deste vereador, precisa, sim, dar o exemplo. Tomamos atitudes restritivas como presidente, como mesa diretora, onde esvaziamos o plenário, não permitimos a entrada de pessoas para que se possa assistir às sessões somente a assessores e, quando necessário. Restringimos a entrada da casa somente com agendamento e com a autorização dos vereadores para a entrada, então, de pessoas que não fazem parte do quadro funcional. e no entendimento de que a sociedade vive uma situação alheia a todos, adversa até o momento. Aonde até mesmo a área médica tem divergências. se o isolamento ele é eficaz ou se não é. Se o isolamento vai imunizar alguém, no entendimento deste vereador que participa do comitê, não. O isolamento social ele nada mais é do que o alongamento da curva para que o sistema público de saúde suporte, se necessário for, a intervenção hospitalar para os infectados. Erechim e região estão em uma situação privilegiada em condições hospitalares. Em momento algum ultrapassamos os 30% deste quadro. então entendemos, senhores, que nós, vereadores, nas condições que estamos trabalhando nesta casa, precisamos, sim, dar exemplo que se se trabalhar, se se voltar ao normal, com cuidados, com restrições, nós alcançaremos o objetivo. nos últimos dados, o número de infecção e ocupação hospitalar tem sido dado nos finais de semana. Então, precisamos entender que, como é um vírus desconhecido, é um vírus que ainda não se tem um diagnóstico certo ou preciso de que forma agir contra ele. a sociedade como um todo precisa tomar precauções semelhantes a que tomamos nesta casa. Então, eu solicito aos nobres pares que façamos, então, essa revogação devido à assinatura e orientação jurídica, porque, como houve em ata a decisão da maioria dos senhores vereadores, para que não haja essa sessão, no entendimento dele, então, teríamos que revogar. Então, solicito aos pares para que mantenham seus votos em defesa dessa revogação, para que, sim, que a população entenda que nós, 17 vereadores, estávamos, estamos e estaremos aqui para atendê-los. Até porque, para isso, fomos eleitos. Para que, quando solicitada a intervenção de um nobre colega vereador, que aqui estejamos para podê-los atender. Mesmo que com hora marcada, mesmo que com restrição na entrada dessa caixa legislativa, mas se o entendimento do vereador for recebê-los, com certeza serão recebidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Mário Rossi. Devolvo os trabalhos ao presidente. Passamos, então, a palavra ao vereador Leandro Augusto Basso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, os assessores que estão presentes, a comunidade que nos acompanha. recentemente, nós tivemos um posicionamento aqui nesta casa, aprovando essa resolução, e agora nós estamos aqui para ela ser revogada. O meu posicionamento é pela manutenção da resolução, até porque esta casa, por um bom período, ela fez um movimento onde apresentamos para o executivo várias medidas a serem adotadas na simplificação dos processos administrativos, na forma de gerenciar, e nesse quesito, as plataformas digitais, elas são um instrumento. com toda certeza nessa casa aqui, com exceção de alguns, a maioria não domina as ferramentas digitais. E isso não é vergonhoso não dominar as ferramentas digitais. Porque nós somos de uma época que eu fui conhecer televisão com 12 anos, telefone com 15, então não me sinto envergonhado por não saber operacionalizar. Porém, nós temos que nos desafiar. Eu vou votar pela manutenção, presidente, para que a casa tenha liberdade de encontrar as ferramentas necessárias para tornar isso fácil. A economia sempre tem que ser levada em conta, assim como está aqui na justificativa, mas o avanço, nós temos que avançar. Daqui a pouco, as audiências a nível de país, a nível de Estado, vão ser assim. Dentro das ferramentas digitais, isso que a resolução autoriza a casa a propor é quase que uma aula para nós vereadores. As convenções partidárias também vão partir desse pressuposto. Temos que ter a ciência de manter essa resolução e tentar encontrar outros caminhos, outras ferramentas, outros aplicativos e nos desafiar. Eu tenho pavor de tecnologia, de eu ter que usar. Eu quase não faço compra pela internet, mas está aí. E não é porque eu não gosto que eu não preciso reconhecer a importância. Esse é o nosso desafio. Gostaria que fosse mantido, presidente, e que houvesse um esforço coletivo de nós entender que a gente possa possibilitar aqueles colegas que não podem estar aqui na sessão presente, participar e fazer o debate lá da sua casa. porque a tecnologia mostra que isso é possível e o momento nos provoca para isso. É complicado, é estranho, é mais difícil, vai exigir tempo da gente, vai ter que pegar alguém mais jovem e sentar do nosso lado e nos ensinar a usar. eu tenho dificuldade e não tenho vergonha de admitir aqui que eu desconheço muito das ferramentas digitais, mas nós temos que avançar. A gente vê agora as aulas dos nossos filhos de forma à distância, a gente vê os bancos, a gente vê na área do direito os processos em todos os segmentos. Os artistas se comunicando de forma digital. Nós precisamos manter, presidente, precisamos manter pelo desafio de nos renovar, de nos adaptar. Então, fico aqui, entendo a preocupação com a economicidade, sim, mas acredito que podemos, deixando a resolução vigente, vai dar liberdade para que a mesa diretora busque mais caminhos, busque mais alternativas. Senão, logo, logo, vamos nos deparar com outras situações, teremos que votar nova resolução, porque a resolução, nesse momento, não impõe, ela apenas libera na busca. Enquanto o processo administrativo da mesa, a mesa tem esse tempo. A mesa pode orçar, demandar e decidir. Olha, vai ter um custo, mas um custo permanente, um custo de implantação, quais que são as outras ferramentas mais econômicas. Eu vou votar pela manutenção da resolução na busca desse esforço que nós precisamos ter de dominar as ferramentas digitais. Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Claudemir de Araújo. Corta. Passamos, então, ao período de justificativa do voto. de justificativa de justificativa da mesa. Solicito, então, ao vereador vice-presidente que conduza a sessão para que eu me manifeste. Uma palavra ao vereador Mário Rossi. Senhor presidente Sérgio Alves Bento, senhores vereadores, volto a essa tribuna apenas para justificar que esta casa sempre primou pelo preceito de defender as orientações jurídicas desde que entramos e é assim que temos feito. Mas me sinto desconfortável, senhores vereadores, em nós que somos funcionários do povo, somos pagos pelo dinheiro do povo. Deste povo que está implorando e tentando fazer com que tudo volte ao normal para que não percam o seu emprego. Para que as empresas não fechem as portas. Vejo que nós, vereadores, não temos esse direito de ficarmos em casa enquanto aqueles que pagam o nosso salário para aqui estarmos que estão correndo de atrás de emprego, querendo voltar a trabalhar para não serem demitidos ou a empresa não fechar. Por isso que vem a esta tribuna defender desta forma. Precisamos, sim, estar irmanados com a população que com cuidados para que essa contaminação seja gradativa e não impulsiva. Mas precisamos, sim, precisamos estar aqui. Até para justificarmos o salário que ganhamos e os votos dos quais nos botaram aqui. não acho justo todos empresários e empregados buscarem a retomada da economia, buscarem a retomada, para concluir, senhor presidente, a retomada das suas empresas e nós, esses 17 vereadores, trabalharem de dentro da sua casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mário. Devolvo os trabalhos à presidência. Com a palavra, a vereadora Sandra Piccoli. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores. Bem, eu assinei favorável à questão das sessões online. Fui uma das que assinei favorável. Por compreender que, neste momento, a grande responsabilidade de todos é de evitar o máximo fazer esse vírus circular. E eu tenho sempre dito que quem pode e tem a possibilidade de ficar em casa e não circular, deve, sim, ficar em casa, principalmente se não tiver prejuízos ao seu ordenado. não significa que nós deixaremos de atuar. Quem de nós não resolve quase tudo pelo WhatsApp ou com contato com o secretário ou por telefone? Também não significa que nós não devemos atender ninguém no nosso gabinete. A questão das sessões é apenas mais uma das formas de evitar a aglomeração, de evitar a circulação do vírus. é complicado para mim, presidente, tentando manter minha coerência como assinei favorável, mas também sendo integrante da mesa e sabendo que existe uma orientação jurídica, é difícil se posicionar neste momento. Mas eu entendo, eu discordo um pouco dessa questão de que nós temos que acompanhar as pessoas que querem. Uma das formas que nós temos para fazer com que a economia não pare é tomar esse tipo de cuidado, inclusive evitar de circular. Quem pode e quem não pode adotar todas as medidas de prevenção. Então, presidente, eu vou manter a minha coerência votando pela manutenção da resolução, também entendo que ela não obrigue as sessões online, mas por ter assinado anteriormente a favor delas também. Obrigada. Com a palavra o vereador Claudemir de Araújo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, eu vou falar aqui a minha posição, senhor presidente. Eu quero dizer que a cidade de Erechim, graças a Deus, está bem distante do que está acontecendo em outras cidades. A Câmara está restrita, não tem atendimento ao público, muito restrito a poucas pessoas que procuram a gente. A gente vem na segunda-feira só aqui, e eu acredito que se tem que abrir para um vereador, eu acho que teria que abrir para todos. E daí eu acredito que aqui seria um deserto. Seria um deserto e até porque, senhor presidente, provou que o vírus não está circulando de tal maneira, assim, e a gente já é muito cobrado pela população. E dizer que esse é o grupo de risco, aquele é o grupo de risco, ninguém pode falar porque tem pessoas com 20 anos que pegam e morrem, tem pessoas com 90 anos que é recuperado. Você só vai saber que você correria risco se você pegar e ficar acamado ou ir para uma UTI. então quer dizer que tudo aqui corre risco. Então quer dizer que sim, a gente tem que prestar atenção nos custos do dinheiro público e tem muitas pessoas em uma situação bem diferente que a nossa, que não tem essa regalia de vir só na segunda-feira, que pode tomar todos os cuidados do mundo, porque muitos têm sim que ter o contato para levar o alimento para casa. Então eu acho que nós temos que dar o exemplo. qualquer decisão que a gente tomar aqui, até eu falei que no momento era favorável se não tivesse custo, mas se tem custo, a gente tem que rever. Onde muitas pessoas estão disputando a tapa, uma cesta básica, nós vamos aqui gastar sabendo que tem por onde não gastar. Então, o meu voto favorável esse projeto, senhor presidente, quer dizer que sim, que tem muita gente olhando para nós e qualquer atitude que a gente tomar aqui vamos ser cobrados lá fora. Meu voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Claudemir de Araújo. Com a palavra, vereador Alessandro D'Auzotto. Corta. André Jukowski. Corta. Então, passamos ao período de votação da resolução do projeto de resolução 06-2020 no sistema. André Jukowski, com vota. Se abstém. Sérgio Alves Bento. Sim ou não? Então, esse presidente vota favorável. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Então, pela maioria dos senhores vereadores, aprovada, então, a resolução 06-2020. é com duas abstenções, então. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura em bloco da moção e do requerimento. Moção número nove, autor Lucas Roberto Farina. Moção de apoio à manutenção da quinta supervisão regional Erechim, atualmente extinta pela instrução normativa número onze, emitida pela Secretaria de Agricultura, Pecuários e Desenvolvimento Rural, CADPR. Requerimento número trinta e sete, Claudemir Daraújo. Requer o repasso no valor de trezentos mil da sobra do orçamento da Câmara para a Secretaria de Assistência Social. Requerimento número trinta e oito, Rafael Ayubi. Requer o repasso no valor de quinhentos mil do orçamento da Câmara à Secretaria de Assistência Social para comprar cestas básicas em virtude da situação econômica atual em razão da Covid-19. Lido, senhor presidente. Estão abertas as inscrições pelo sistema eletrônico para discussão da moção e do requerimento no sistema. e do requerimento Então, com a palavra o vereador Lucas Roberto Farina. Excelentíssimo, senhor presidente, nobre vereador Mário Rossi, nobres colegas vereadores, nobre colega vereadora, assessores da casa, quem também, quem nos acompanha através da TV Câmara. Bom, na verdade, a gente vem aqui trazendo também o debate da moção, mas retornando a um debate que a gente vem fazendo nos últimos meses, especialmente referente à região Alto Uruguai, município de Erechim, e que parte do mapa ela se encontra aqui do Rio Grande do Sul, porque a gente discutia também na semana passada referente a questões de recursos para a saúde, se Erechim está fora do mapa, se termina em Passo Fundo ou se começa em Passo Fundo, e aqui mais uma situação que remete, então, ao debate sobre esta situação. Aqui, então, fizemos uma moção assinada pelos nove vereadores, mas que a gente já quer deixar em aberto aqui a todos os vereadores, para que a gente possa, então, buscar perante o Estado uma definição melhor sobre este tema, onde se discute, através de uma instrução normativa do Estado, a extinção da 5ª Supervisão Regional de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Aqui vejo o vereador Mantovani, que já teve um papel importante nesta secretaria até o último período, e sabe do trabalho e do que representa esta coordenadoria de forma geral, mas também esta supervisão. conversando com alguns técnicos lá da secretaria, eles nos repassavam a informação do que é significativo na relação com a região Alto Uruguai, então, atende 31 municípios da região, e só esclarecer aqui, não estamos tratando da inspetoria, mas sim da supervisão regional de defesa sanitária, então a inspetoria continua atendendo da mesma forma, mas a defesa sanitária animal e vegetal atende, então, 31 municípios divididos em 9 micro-regiões, com as suas equipes, e 27 convênios com municípios. Então, temos 53 pessoas que são cedidas pelos municípios, são mantidas pelos municípios, para executar a função lá do serviço, então, de proteção e defesa sanitária. conversando com a equipe, buscando entender qual seria a intenção de extinção dessa supervisão, até porque nós passamos, então, a ter esta supervisão em Passo Fundo, e não mais aqui em Erechim, tentando entender o que poderia estar em jogo aqui, em alguns momentos chegamos a analisar que pudesse ser a questão da redução de custos e tal, mas hoje, ou há muito tempo, quem assume a supervisão sempre é um técnico de carreira, um funcionário de carreira do Estado, e que recebe, pasmem, senhores vereadores, que iria receber, no caso, R$ 614,00 de FG por mês. Então, o custo é irisório pela importância que este trabalho tem na região Alto Uruguai, de controle, de certificado, de executar a lei, só para encerrar, senhor presidente. Então, fizemos esta moção para que esta supervisão permaneça aqui, e para que essa estrutura não esteja, mais uma vez, dependente, então, da estrutura de Passo Fundo, toda vez os municípios precisarem. Então, houve um debate deles com a Mal, com as cooperativas, com as empresas, com a CIE, com entidades, e não poderia deixar de fora esta casa, e por isso a nossa moção aqui, e que a gente deixa aberto, então, para todos os nobres colegas vereadores também, que se acharem possível assinar. Obrigado, senhor presidente, desculpa exceder o tempo. Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, o vereador Rafael Ayubi. Boa tarde, nobre presidente, boa tarde, nobres colegas. Magrão, pilotando as câmeras, seja bem-vindo, retorno a esta casa também. Cumprimento aos demais funcionários da casa, assessores, e a todos que nos assistem ao vivo ou pelas mídias sociais. Eu venho dizer, senhor presidente, que sou favorável à moção e aos dois requerimentos apresentados no dia de hoje, e passo a comentar sobre o pedido de providência, o requerimento, na verdade, que fizemos em nome da bancada do MDB, que também está aberta a quem quiser assinar, e tivemos o apoio dos vereadores do Grupo dos Nobres, digamos assim, para que passasse no dia de hoje. Porque na quarta-feira, eu tive... Semana passada, a gente aprovou um pedido aqui de um requerimento de informação sobre como estava sendo a distribuição das cestas básicas. Porque todos os gabinetes haviam recebido uma reclamação ou uma queixa de que famílias receberam mais de uma, algumas não conseguiram receber. E a Secretaria de Assistência Social, então, me chamou lá para conversar. E fui muito bem recebido, como sempre, por todo o corpo técnico da Secretaria, a Secretaria, a Secretária Linira, a Fabiane, a Regiane Poi, e todo o time deles. E alguns comentários à medida desse requerimento de informações, que ainda vai ser respondido formalmente. Mas me colocavam algumas dificuldades que a Secretaria de Assistência Social teve nesse momento. Primeiro que a pandemia foi uma coisa de uma hora para outra, realmente. A gente pode dizer que surgiu em fevereiro, mas ninguém tinha noção de quando chegaria aqui e de que forma chegaria. Quando essa Casa Legislativa teve iniciativa lá de encaminhar já os 500 mil para a Secretaria da Saúde, 500 mil para a Assistência Social, justamente para a compra de cestas básicas e kits de higiene, foi muito bem recebido lá. Porque até então, como é que funcionavam nos CRAS e nos CREAS? E qual é a obrigação deles? E peço meus três minutos de liderança, que não vou ter tempo mesmo, presidente. O papel de uma Secretaria de Assistência Social é cuidar dos vulneráveis, dos que tiveram seus direitos violados. E hoje a pandemia não atinge só esses, meus colegas. A pandemia atinge gente que, até certo ponto, era inatingível, digamos assim. E a gente vê polêmicas em relação a quem pediu os 600 reais de ajuda do governo, inclusive em redes sociais hoje. Porque se discute de novo o que é ético, o que é moral, o que é legal, o que é moral. Mas voltando à Assistência Social, então, eles tinham um grupo de trabalho para trabalhar com os vulneráveis, com quem teve violação de direito, e se distribuía em média 200 cestas básicas por mês. E de uma hora para outra se viu uma necessidade maior, e volto a dizer, talvez de pessoas que, num ciclo normal de vida, nunca iam passar necessidade. Mas tem gente que trabalhava até o dia 20 de março e que não trabalhou mais. E que não tinha guardado dinheiro nenhum. E que tem vergonha, inclusive, de pedir comida, mas que está precisando pedir. E isso a gente vê todos os dias. E aí, imaginei, na Secretaria de Assistência Social, começa a chover pedidos de cesta básica. E, num primeiro momento, tu não tem como se organizar. E eu vejo assim, de verdade. Como é que foi o auxílio dos 600 reais, por exemplo? A autodeclaração. Eu digo o que eu preciso, o governo acredita, e depois, se ele vai fiscalizar, eu duvido até. Mas, daqui a pouco, a própria fiscalização da comunidade, um dizendo que não precisa isso e tal. E é assim que vai funcionar. Nas cestas básicas, achar que a assistência social teria condições de fazer a verificação de mil famílias, era humanamente impossível também. Então, se pensou no primeiro momento, vamos fazer um documental do declaratório. E talvez esse seja o dilema hoje. Porque aí, quem foi receber primeiro lá, viu, ah, é só assinar um documento. Volta para casa e diz, ah, vai todo mundo lá assinar esse documento. É só assinar dizendo que precisa. E aí que a gente ouviu falar, famílias que receberam seis cestas e famílias que não conseguiram. Tem como fazer essa fiscalização hoje? Acho difícil. Talvez se fizesse um investimento grande, contratando pessoas emergenciais, mas daqui a pouco o custo fosse maior do que os das cestas básicas, inclusive. Só que, ainda, semana passada, infelizmente, teve o acidente com o caminhão das cestas básicas. Eles entregariam na sexta-feira, se eu não me engano, ou na quarta. Foi prorrogada para essa quarta agora. Então, vocês imaginam, é uma semana a mais que pessoas podem estar sem comida mesmo. E isso não tem culpa de ninguém, porque o caminhão virou, bagunçou toda a cesta básica, vende em Porto Alegre por causa do preço. Só que esse mês acaba a ajuda que a Câmara de Vereadores deu à Secretaria de Assistência Social. E, a princípio, mesmo com alguns recursos vindos a nível federal, voltaria para 200 cestas básicas por mês. E hoje a gente vê cada vez mais gente precisando, inclusive. Porque pessoas que ainda tinham uma reserva, se não conseguiram se colocar no mercado, não conseguem fazer outra coisa, estão precisando, que não precisavam antes. Então, por isso que sugerimos que, já que a Secretaria da Saúde não utilizou aqueles 500 mil reais que a Casa Legislativa ofereceu, que era 500 mil para Assistência Social e 500 mil para a Secretaria da Saúde, como, felizmente, a Secretaria da Saúde não precisa desse recurso, ao que tudo indica, porque não pediu até hoje, e justamente porque a gente sabe que vem outros recursos também para a área da saúde, veio o apoio da União, aquele de 13 milhões, que tem que usar uma parte na saúde. Então, a gente só pede para, se houvesse um entendimento da mesa, e a forma do requerimento é esse, se transferir aqueles 500 mil que já estavam destinados lá para a saúde, para Assistência Social. Então, esse é o objetivo do nosso requerimento. E vejo também o requerimento do vereador Araújo, e aqui já daria uma sugestão também, à mesa diretora, presidente, se me permite. É de, daqui a pouco, analisar as contas de novo dessa Casa, fazer mais uma previsão de até o final do ano. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, então a gente tem que deixar uma margem. Mas, daqui a pouco, discutir de novo com os vereadores, se tem como a gente arrepassar mais alguma coisa, e se realmente a demanda do vereador Araújo é importante, se tem esse recurso, se a demanda, daqui a pouco, do vereador Mantovani, do vereador André, do vereador Leandro, porque a gente precisa realmente ajudar a nossa comunidade. Então, nesse momento, eu digo que sou favorável à moção, aos requerimentos, e peço que os colegas também entendam a importância de, mesmo a gente tendo críticas à forma de distribuição, que a gente possa, então, auxiliar na fiscalização, mas oferecer, talvez, esses três meses a mais, de um número de cestas ampliadas, e assim, tenho certeza que o Executivo também não terá receio de colocar recurso se precisar manter isso por mais dois ou três meses. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra, o vereador André Jukowski. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadora Sandra. Boa tarde a todos. O primeiro lugar sobre a moção do vereador Lucas Farina, se possível subscrever, vereador. Até porque aqui eu só quero trazer para a reflexão dos colegas, que é que aqui é evidente mais um fato, mais uma atitude de gestão, onde a gente percebe duas situações. A primeira já colocada sobre a questão da dependência que nós vamos ter cada vez maior de passo fundo pela nossa incapacidade de termos representantes, pela nossa incapacidade organizacional de termos representantes. Mas o segundo fato, aquela questão de criminalização, volto a utilizar o termo criminalização do servidor público, tudo que o servidor público faz é só para atravancar. Nós precisamos ter uma discussão um pouquinho mais criteriosa sobre algumas coisas. Porque, no momento em que a gente desampara toda a questão da agricultura, que é o motor desse Estado, querendo ou não, a gente tem setores importantes dentro do Estado, mas a agricultura é um setor de destaque, nós precisamos repensar. A entidade política, os agentes políticos precisam repensar como a gente vai fazer a questão da gestão pública. E acredito assim, que a iniciativa é válida, aberta para a subscrição, como disse, quero assinar, porque é uma coisa que nós não podemos admitir. A gente já está deficiente de tanta coisa, vão nos tirar ainda um departamento da questão da agricultura? Eu não vejo razoabilidade numa atitude dessa. Infelizmente, eu não vejo razoabilidade. E, já aproveitando também, para parabenizar a iniciativa do vereador Araújo aí, na questão do repasse dos 300 mil, e a sugestão, inclusive, foi aproveitando o gancho da sugestão do vereador Rafael Ayubi, é um momento muito delicado, muitas pessoas realmente, presidente, estão necessitando de auxílio nesse momento. Então, se fosse possível essa revisão, realmente nós somos favoráveis, e parabenizamos a sugestão também do vereador. Enfim, o nosso voto é favorável a essas matérias aí. Obrigado. Obrigado, vereador André. Questão de ordem para o vereador Claudio Amir de Araújo. Obrigado. Eu acabei não me escrevendo sobre esse meu requerimento, senhor presidente, que eu vejo vários vereadores falando sobre... Estão mais dois minutos agora, vereador. Oi? Vai ter mais três? Ah, então eu me escrevo nos três, então. Obrigado, senhor presidente. Tem mais dois? Não, mas está bom. Obrigado, então eu me escrevo. Aí dá para o senhor se manifestar no plenário, o senhor aparece melhor. Está bom. Obrigado. Então, passamos agora ao período de inscrição no sistema eletrônico para a justificativa de voto da moção e do requerimento. Obrigado. Obrigado. Senhores, o meu sistema está fora, eu não pude me inscrever, mas eu queria falar. Então, eu vou agora, antes do vereador Claudio Amir de Araújo, que é a norma, e solicito, então, ao vereador Sérgio Alves Bento que conduza a sessão nesse período. Com a palavra, o vereador Mário Rossi. Sr. Presidente, senhores vereadores, rapidamente aqui, para tentar falar, defender a moção do vereador Lucas Roberto Farina, até porque assinamos junto, e deixar claro que aqui ninguém está defendendo a permanência da coordenadoria da agricultura. Esta permaneceria na cidade de Erechim. O que está sendo retirado do município de Erechim, e volto a dizer, o Rio Grande do Sul tem, acaba na divisa do município de Cuxilha com o Passo Fundo. Mais um serviço prestado do Estado para a população da região do Alto Uruguai que irá para o Passo Fundo. Então, precisamos, sim. Acho que essa casa está fazendo o bem em fazer essa moção, em apoio aos funcionários, e nem só aos funcionários. Apoio à região. Hoje, com o sistema que tem, com os funcionários que tem, já existe a dificuldade de atender a região como um todo, que é uma das maiores produtoras de frango e suíno do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda assim, estaremos deficitária agora, com a ida da inspetoria veterinária para o município de Passo Fundo. Volto a reiterar, senhores, o Rio Grande do Sul, com certeza, acaba na divisa de Passo Fundo e Cuxilha. Tenho defendido isso por várias vezes aqui. Quanto aos requerimentos, digo para os senhores, principalmente ao vereador Claudio Mírio Araújo, que é um requerimento novo, do qual veio para esta casa, solicitaremos da casa um levantamento de sobras desta casa, e passaremos à mesa diretora, e, com certeza, se possível, for o vereador Claudio Mírio Araújo, vamos atender o pedido, sim, até porque entendemos ser, sim, uma necessidade hoje das pessoas reformarem ou terem um direito de construção da sua casa própria. Quanto ao requerimento dos R$ 500 mil, faço parte do comitê, em momento algum, a Secretaria da Saúde, só para concluir, senhor presidente, reivindicou esses R$ 500 mil, e vejo que, neste momento, é com o dinheiro que a União tem mandado, é alguma coisa que o Estado tem costeado ao município, e, em todos os momentos, o nosso prefeito municipal tem reiterado que, se for para a saúde, o problema não é financeiro, e ele disponibilizará dinheiro para a Secretaria da Saúde, conforme a necessidade. Então, nada mais justo do que socorrermos novamente a Secretaria da Cidadania para ela poder, então, socorrer aquele contribuinte que, a partir do Covid-19, a partir do vírus, chegar à nossa cidade, foram demitidos e estão pleiteando para buscar um emprego e não estão conseguindo terem alimentação para si e para os seus filhos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mário Rossi. Devolvo os trabalhos desta casa. Com a palavra, então, o vereador Claudemir de Araújo. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo que, muitas vezes, a Secretaria da Cidadania é questionada por alguns vereadores aqui com relação ao trabalho. E cidadania não se faz sem dinheiro. Aquela Secretaria é pobre financeiramente. E a gente via que, no governo passado, se tinha os kits, vereador Serginho, os kits, quando a pessoa cometia um incêndio em sua casa e era doado esses kits. Esse kit está muito escasso. Praticamente não existe mais esse sistema de doação de kit, onde também você podia fazer assistência uma casa com temporal destilhamento, o Brasilite não tem, não tem nem lona. E eu, conversando com a secretária e com o pessoal que trabalha lá, disse que muita vontade tem, mas não tem dinheiro. E, como bem o vereador Ayubi falou aqui, vai ser prolongar essa... Infelizmente, já prolongou. E não tem, não tem, vai faltar, vai faltar sacolão. E não tem... Vou dizer assim que muitas coisas que estão fazendo lá é coisa que é feita lá dentro da secretaria e doações. Mas, quando dizer que uma secretaria da cidadania não tem uma ou duas fontes brasileiras para dar para um cidadão que destelhou a sua casa em um atormento, em um temporal, não precisaria nem ter secretaria. Então, a gente tem sim que, não só no discurso, que a gente tem que atender essas pessoas, e a gente fica triste de ver que a licitação da praça continua e vai sair. Não só conta a praça, mas esse dinheiro, imagina esse 1,3 milhão na cidadania. Então, eu quero dizer que é aqui que o discurso fica longe da prática. Quer dizer que se preocupa com as pessoas, no discurso é uma coisa, Montevane. Na prática, fui lá conversando com a secretária, com a primeira-dama, não tem dinheiro, eles estão fazendo com doações, fazendo tricô, só para concluir, senhor presidente, coisinha lá para doar para as gestantes, ou coisa parecida do nosso município, e não tem dinheiro, graças ao dinheiro da Câmara de Vereadores que foi distribuída a cesta básica, e que já se foi. Então, obrigado por atender esse requerimento, e eu sei que não depende só desse vereador, obrigado por ter feito, vindo à votação, e se dispor em repassar esse dinheiro lá, que será bem-vindo para aquela secretaria, porque eles não têm dinheiro para fazer assistência, e assistência sem dinheiro não se faz. Obrigado. Obrigado, vereador Claudemir de Araújo. Com a palavra, vereador Lucas Roberto Farina. Senhor presidente, nobres colegas, nobre colega vereadora, quem acompanha, dando continuidade aqui ao debate sobre emoção, são favoráveis aos requerimentos, acho que dois importantes temas nessa questão da alimentação, também da questão da habitação, a dignidade de vida das pessoas, acho que estão colocadas, e essa casa tem sido sempre muito atenta, estado muito atenta, e parceira das reivindicações da comunidade, então, nosso voto favorável aos requerimentos. Reforçando aqui, então, que quem quiser assinar a moção está aberta, então, depois, o Nadalete pode colher as assinaturas, porque entendemos que é um debate desta casa, de todos os vereadores, na defesa de Erexim, da região, da produção, da agricultura familiar, sei que a bancada do Progressistas fez, inclusive um ofício, deverão manifestar depois, mas acho que toda a ação é importante nesta situação que estamos vivendo. Como eu disse antes, estamos numa região que é polo de acesso, de produção, aqui através da 153, então, temos aqui os postos fiscais, que são atendidos, que é atendido, no caso, então, por este sistema de supervisão. No mês de setembro, tivemos um reconhecimento do Ministério da Agricultura, referente ao trabalho realizado aqui, através, então, de uma auditoria que foi feita, e que a própria equipe da auditoria frisou a forma de condução do trabalho desta supervisão regional, como modelo para o estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia do quanto é significativo e importante este trabalho. Então, nós estamos falando aqui de um atendimento a em torno de 15.500 propriedades, em torno de 25.000 produtores, que, de certa forma, são atendidos por este serviço da supervisão regional. E aqui ainda temos, então, os dados de produção na área animal, são 250.000 cabeças de bovinos na produção de leite, atendidos, então, os agricultores nesta área. Na questão dos suínos, são mais de 600.000 cabeças fiscalizadas. Na questão das aves, para encerrar, ou três minutos, talvez, de liderança, presidente, pode ser? Ok. Na questão, então, das aves, então, em torno de 15 milhões de aves alojadas, que também dependem desta fiscalização, para o controle sanitário, especialmente para venda e para exportação. Então, é importante deixar claro isso. Temos na questão vegetal, em torno de 10.000 permissões de trânsito vegetal para fora do Estado ou do país, que são feitas através dessa supervisão desta equipe que eu salientava anteriormente. Acompanhamento de cerca de 4.000 hectares de cultura de cítrus, com sete unidades beneficiadoras na região, cerca de 200 propriedades com certificação fitossanitária habilitadas para exportar sua produção para fora do Estado do país, acompanhamento das culturas de milho, soja, na questão das pragas, ferrugem asiática e outras, monitoramento de lavouras de fumo voltadas para exportação em relação às pragas do mofo e outros problemas que possam acaretar, e fiscalização de sete cantinas registradas, 90 revendas de insumos agrícolas e acompanhamento do uso de insumos agrícolas em nível de propriedade rural. Então, só para fazer um resumo do trabalho que esta equipe, este grupo, realiza e que perde, então, a sua supervisão e todo esse debate sobre esta situação passa a ser coordenado, então, pela coordenadoria lá de Passo Fundo. Saliento aqui, não tenho nada contra a coordenadoria de Passo Fundo. A estrutura está aqui, temos uma estrutura montada, temos equipe, temos convênio com os municípios, então, já disse antes aqui, são 27 municípios conveniados com o serviço, e nós estamos perdendo a supervisão por um debate que talvez seja pequeno, perto da realidade que a gente vive. Como eu disse antes, é um servidor de carreira, uma pessoa que já é do quadro, que, inclusive, continua desempenhando a sua função a campo, não deixa de desempenhar a sua função a campo, continua exercendo essa função, mas que exerce a função de coordenador regional, supervisor regional. Então, como eu disse antes, com um FG de 614 reais. Pelo valor, não valeria a pena assumir uma função tão importante como essa, mas é porque a equipe, como um todo, dialoga sobre o tema, inclusive, enquanto regional, para que a gente possa, de fato, garantir a melhor condição possível de atendimento à nossa agricultura, aos nossos agricultores. Então, reafirmo aqui a importância desta moção em apoio à manutenção dessa supervisão e aberto aos nobres colegas que possam assinar junto esta moção e que ela vai ser encaminhada, então, ao governador, também à Assembleia Legislativa, mas também ao secretário de Estado que, inclusive, já tem dialogado com as entidades da região pela informação que a gente recebeu e aguardamos ansiosos a sua manifestação, esperando que ela seja favorável e que essa instrução normativa, então, ela possa ser modificada, garantindo, então, que a gente permaneça com este serviço de supervisão regional. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas. E quando recebi o ofício do pessoal da 10ª da Coordenadoria da Agricultura, da Inspeção Veterinária, de imediato, a bancada do MDB entrou em contato com os deputados do MDB, reivindicando, então, que intercedesse por essa coordenadoria para que se mantivesse, até porque também, Lucas, como não justifica, o valor não justifica o trabalho que eles fazem, o valor por si só não justifica o Estado retirar essa espetoria veterinária da cidade de Erechim por R$ 600,00 ao mês. Vejo que isso não vai salvar o Estado de nada, e muito pelo contrário, vai aumentar a dificuldade para a região manter essa sanidade da qual foi premiada, então, foi pelo Brasil inteiro, sendo como exemplo. Então, passamos a palavra ao vereador Rafael Martins Ayub. Então, só complementando também, presidente, o Araújo falava aqui das críticas à assistência social, e realmente, né, Araújo, a gente até ir lá conversar e ver realmente como é que é, e vejo que essa Casa Legislativa tem sido muito parceira da assistência social. E nesse ponto aqui também, Araújo, é louvar o trabalho daquelas meninas e meninos que trabalham lá nos CRAS e CREAS, porque também com o Covid-19, a equipe ficou bastante desfalcada lá. Alguns com atestado, alguns por serem grupo de risco, alguns afastamentos, o que fez com que uma equipe que atendia em média 200 famílias, digamos assim, com equipe reduzida tenha que atender mais de mil. E a preocupação deles hoje é de não estarem conseguindo dar atenção mais adequada àqueles grupos que realmente são o alvo deles, que são os mais vulneráveis, os com violação de seus direitos. Então, aqui também fazer esse reconhecimento aos profissionais lá da ponta, que mesmo com todas as dificuldades e às vezes com críticas infundadas, seguem fazendo o seu trabalho, seguem pedindo apoio, e tenho certeza que essa Casa Legislativa sabe dar resposta e já tem mostrado com ampliação de orçamentos da Secretaria de Assistência Social a possibilidade de a gente conseguir dar condições para que eles façam o melhor trabalho possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafa. Com a palavra, o vereador Renan Gussocol. Boa tarde, então, senhor presidente. Venho à tribuna apenas para corroborar com o que o vereador Lucas Farina comentou a respeito da questão da ida da nossa superintendência da agricultura, da supervisão, no caso, para Passo Fundo. Acrescentar também que, em contato com o pessoal da coordenadoria, eles nos esclareceram que, inclusive, as próprias culturas de Passo Fundo e Erixinha, elas têm divergências, então, até o pessoal se adaptar, e eles estão aqui e conhecem a realidade daqui melhor do que ninguém. Então, seria bastante ruim para a nossa região que essa supervisão fosse para Passo Fundo. Certamente, ia prejudicar os trabalhos que já são feitos com uma grande excelência. O nosso colega, vereador Mantovani, está aqui para corroborar com essa afirmação, já que já trabalhou na coordenadoria e desempenhou um excelente trabalho. Então, só acrescentar também que, através da bancada, enviamos um ofício para o secretário, estamos postulando uma agenda para tentar conversar pessoalmente, claro que vai ser através de uma audiência virtual, já que as reuniões presenciais estão, por horas, suspensas no governo do Estado. Solicitamos ao senador Heinz, também, que se manifestasse, obtive um retorno do gabinete dele ainda hoje, e acredito que essa instrução normativa número 11 de 2020 vai ser revista e, dentro de 30 dias, acredito eu, talvez já seja revertida, porque é uma questão que não há necessidade, como o presidente falou, a economia é praticamente nula, tendo em vista o prejuízo que ela pode trazer. Determinadas economias não valem a pena serem feitas. Essa, com certeza, é uma delas, então a gente torce, a gente corrobora com o que o pessoal propôs, através da moção, dizer que a bancada progressista é favorável a essa moção e também, se possível, assinaremos ela e seguiremos aguardando o agendamento dessa reunião. Então, somos favoráveis, presidente, a todos os querimentos. Obrigado. Obrigado, vereador Renan. Encerrando as inscrições, então passamos à votação das moções individuais. Pode ser ou em bloco? Fizemos individual, então? Pode ser, Emílio? Pode ser, então, em bloco. Ou fizemos em bloco, então, Emílio? Deixa que fizemos em bloco, até porque acho que a grande maioria está... Tem alguém que tem alguma divergência de alguma, daí fizemos ou fizemos separado? Pode ser? Então fizemos em bloco, Emílio. Então, passamos ao período de votação. A moção e requerimento no sistema. Aprovado, então, pela totalidade dos senhores vereadores. Se tem alguém que não se inscreveu ainda para o expediente político? Até cinco. Encerrada a ordem do dia. Estamos encaminhando ao expediente político e encerradas as inscrições para o expediente político. Então, são nove inscritos para o expediente político. Vereador Mário, mas eu peço desculpa os senhores, mas eu preciso me ausentar. Vereador Sérgio Alves Bento, vereador Rafael, vereador Nadir, vereador Claudemir, vereador Flávio de Barcelos, vereador Leandro, vereador Alessandro, vereador Gilson. Comunicações, vereador Sérgio, vereador Claudemir, vereador Emerson e vereador Leandro. Explicações, vereador Nadir, vereador Claudemir, vereador Leandro e vereador Alessandro. Então, como eu abro mão, passo a palavra ao vereador Sérgio Alves Bento. Senhores vereadores, senhoras vereadores, público que nos assiste, dá as boas-vindas aí ao Magrão. Já vem vindo ao Magrão. Voltando aos trabalhos. Primeiro, quero aqui agradecer o vereador Araújo, o vereador Schelsky, por permitir de nós fazer, o vereador fez o pedido da Lázaro Danturubo, da William Jareta e da Bernardo Caplan, pedido de asfaltamento. agradeço por ter deixado a nós subscrever e, com certeza, nós se unindo, com certeza, as coisas vão andar. Obrigado, mais uma vez, por ter deixado a nós escrever. Mas eu venho a essa tribuna dizer que sou favorável a todos. Foi votado o requerimento e pedido a moção. Acho importante a moção, por trazer a coordenaria e tirar, indo para Passo Fundo, novamente, mais uma coisa que seria da nossa cidade aqui. Não podemos deixar, perdemos muitas coisas para lá. Então, parabéns ao Lucas pelo belo trabalho que fez, junto com outros vereadores aí, especialmente o Lucas, que foi atrás disso também. Então, parabéns a todos os nossos vereadores que estamos aqui para trabalhar junto, para a nossa comunidade. Quero falar um pouquinho dos pedidos que fiz nessa segunda-feira aí, solicitado pela comunidade, conserto dos aparelhos da Academia Noir Livre, lá na José Espanqueado, pedido da comunidade, inclusive, foi as pessoas que levam as crianças lá, que agora, como não dá para sair muito, eles vão lá, aos poucos, um de cada vez, para não dar aglomeração. Então, eles vieram pedir e solicitaram para nós que se fizesse o conserto daqueles aparelhos. Também, tive um pedido lá que tem uma pracinha que eles jogam bola lá. Eles pediram o cercamento. Por que eles pediram o cercamento? Porque muitas vezes as crianças estão jogando futebol e a bola caem na rua e as crianças saem correndo para pegar e podem dar acidente. Já deu um acidente, mas, graças a Deus, não se machucaram. Então, ouvindo o relato das pessoas e das pessoas que moram próximo ali, solicitaram e a gente fez o pedido. Recapamento da lateral da rua Augusto Estefano Bela Vista. O que aconteceu? Foi feito o asfalto no meio e ficou as laterais abrindo os buracos. As pessoas acabam estacionando o carro e enroscando o carro. Então, as pessoas vieram também até o nosso gabinete solicitar e a gente fez esse pedido por conta da comunidade que vem até o nosso gabinete. Também aqui a melhoria na rua José Micusque ou o asfaltamento. Na verdade, os moradores que estivem lá visitando a semana retrasada nessa rua que é lá na Cerâmica e o pessoal solicitaram que nós conversássemos com os vereadores aqui e aqui peço que se puderem nos ajudar e aquela Jorge Micusque precisaria ou uma melhoria em todo o calçamento acho que tem o nosso nobre vereador que mora lá né Flavinho ou fizesse um asfaltamento inclusive pediram para que falasse contigo então estou aqui enquanto líder solicitando que desse uma olhada lá que eles pediram disseram que não estiveram conversando contigo mas que eu pudesse conversar contigo e eu disse que faria isso sim então era isso senhora presidente agradeço muito obrigado e uma boa semana a todos obrigado vereador Serginho passo os comandos então ao vice-presidente Sérgio Jóvis Bento com a palavra o nobre vereador Rafael Ayub caro presidente Serginho cuidando dessa sessão legislativa nesse momento meus novos colegas aqui ainda presentes quem nos assiste serei breve nesse expediente presidente e só voltando ao assunto de novo em relação aos recursos para a Secretaria de Assistência Social dizer também que a importância que a gente tem e a gente aqui valoriza e vê várias entidades organizadas da sociedade civil também fazendo arrecadação também fazendo mutirões de recolhimento de cestas básicas e até de fornecimento de alimentação pronta e nesse momento talvez importante também fazer esse link da Secretaria de Assistência Social com essas entidades porque às vezes a gente vê e até talvez com as cestas básicas que são distribuídas nas escolas estaduais porque ali a gente pode sim estar fazendo com que chegue mais cestas básicas a algumas famílias enquanto outras não estão recebendo nada então a gente gostaria aqui de incentivar é que essas outras atividades também e a gente sabe que muitos procuram a Secretaria de Assistência Social talvez não todos mas muitos procuram que todos que fizessem algum tipo de movimento nesse sentido comunicassem a Secretaria de Assistência Social para até eles determinarem esse pessoal aqui ficou sem esse pessoal ficou com aqui talvez tenha um núcleo de necessidade maior que a gente não conseguiu alcançar então para se regulamentar isso da melhor forma e fazer com que a ajuda e o socorro tanto da comunidade organizada como da Secretaria chegue no maior número de pessoas hoje a gente teve um certo mal entendido em relação ao retorno das atividades de escolinhas de futebol não sei se chegou ao ouvido de todos mas pelo que a gente soube o Atlântico e o Ipiranga solicitaram a possibilidade de fazer treinamentos físicos nas suas escolinhas sem jogo de futebol sem o contato e isso parece que o comitê teria aprovado mas o ofício redigido deu a entender que as escolinhas estariam liberadas de todas as atividades então esse mal entendido a princípio já foi superado mas a gente segue insistindo para que tanto nessa semana teremos o desafio de entrega de protocolos de reabertura de escolas e cursos com menos gente preparando já ali a abertura quem sabe ali na frente também gradual com muito cuidado das escolas maiores mas a gente tem que e repito aqui a posição que tenho tido sempre em respeito à vida em respeito aos doentes em respeito às famílias dos doentes mas também em respeito à necessidade de botar dinheiro para dentro de casa de algumas atividades econômicas e que se a gente consiga com protocolos bem definidos com protocolos de segurança com testagem com acompanhamento voltar gradualmente um maior número de atividades econômicas para que a gente possa com segurança talvez diminuir o impacto ali na frente que ainda conseguimos se atuarmos com segurança com responsabilidade do que daqui para frente ter que logo ali discutir outras medidas para sobrevivência da nossa comunidade era isso que tenhamos uma boa semana usando máscara lavando as mãos para que a gente possa pouco a pouco retomar as atividades que possam com segurança e com tranquilidade trazer um retorno econômico aos investidores aos empreendedores aos contribuintes e à nossa comunidade obrigado senhor presidente obrigado vereador Rafael Ayub com a palavra o Nadir Barbosa não está aí Valdemir Deraújo corta Flávio boa tarde senhor presidente Serginho nesse momento os colegas vereadores que permanecem aqui assessores os sinais da casa quem nos acompanha pelas mídias sociais bem-vindo favorável todos os pedidos que foram feitos e em especial ali Serginho pedir para assinar junto contigo 247 é uma situação constrangedora nós vemos aqui quando o colega vereador Rafael e o colega vereador Eni fizeram o pedido da rua deles parece que a gente pediu para a rua da gente parece que nessa aí primeira rua da gente fizeram a primeira da rua do vereador lá confesso já tinha feito o pedido fizeram um tapa buraco muito muito singelo lá para não dizer outra coisa mas eu torço Serginho então se tu me permite assinar junto o pedido 247 que aumenta a nossa rua eu tenho inclusive um vizinho lá o seu Kleber Carvalho da loja Teva que eu trabalhei com ele e cada vez que a gente coloca alguma coisa numa rua que a gente conseguiu ele me marca e a nossa rua então mas vai vamos crer que vai acontecer nós temos outro problema sério lá que dependemos da RGE também nós temos um pequeno transformador no início da rua e depois tem mais três quadros para baixo e foi construindo lá e agora começa o período de inverno é terrível mas vamos vamos conseguir saudação ao Magrão que está retornando Deus abençoe e o meu pedido lá o 255 com relação a rua José Alamano ali no bairro Santa Catarina essa rua na verdade ela foi ampliado o tráfego dela desde que ali no antigo Signor foi aberto aquela rua e ela virou uma paralela da rua José Oscar Salazar então ali não tem sinaleira não tem nada e nós temos dois problemas graves ali um que nós temos duas escolas ali escola Vestma e uma outra escola infantil e a outra o bem o oposto é uma grande parte da população que que mora ali é pessoas já de idade e os carros segundo eles passam com uma velocidade alta inclusive caminhões então eles pedem que seja feito um estudo para que melhore o tráfego ali com mais responsabilidade com menor velocidade queremos destacar aqui algumas datas que foram comemoradas na semana passada no dia 10 de junho foi comemorado 72 anos da sociedade bíblica do Brasil a sociedade bíblica do Brasil foi fundada em 10 de junho de 48 sobre o lema dar a bíblia a pátria e nesta época logo após a segunda guerra o clima era de otimismo e esperança cenário favorável ao crescimento da distribuição da palavra de Deus criada por destacados líderes cristãos a SBB assumiu as atividades de tradução produção distribuição da bíblia em todo o território nacional a sociedade bíblica ela produz programas muito relevantes ela tem desde 1977 um programa de ajuda ao reforço escolar principalmente nas comunidades mais carentes tem um outro projeto chamado luz no sertão onde eles dão assistência odontológica e de saúde para as pessoas menos favorecidas eles tem um projeto muito interessante também que dá todo o kit de higiene para as mulheres apenadas nós temos ali aquele grande presídio na região de Porto Alegre e de mulheres e onde eles dão lá desde absorvente papel higiênico sabonete shampoo então é um trabalho muito importante que a sociedade bíblica faz e um projeto importante inclusive foi contemplado na nossa cidade eles tem a bíblia em braile né e a deve aqui direitinho ela recebeu um exemplar da bíblia em braile vieram trazer totalmente gratuita 36 volumes vereador Basso né nós nos quantos tivemos que descarregar né e emocionante ver que no momento que abre aqueles livros grandes lá vereador Pimenta e os deficientes visuais começaram a passar o dedo e começaram a ler a bíblia né então parabéns sociedade bíblica vida longa né que Deus continue usando a vida deles também no dia 10 de junho foi comemorado os 70 anos da orquestra e concerto de Erechim a nossa ósse né por quem estivemos envolvidos né estamos envolvidos até o dia de hoje tá ela foi fundada no dia 10 de junho de 1950 pelo maestro Frederico Schubert um grande músico um alemão né juntamente com um grupo de amigos fundou a orquestra e concertos de Erechim e durante a sua trajetória realizou mais de 500 concertos tá então infelizmente por causa da pandemia né não foi possível realizar o concerto né que normalmente aconteceria tá mas parabéns a ósse e todos os seus desde os seus fundadores né até quem mantém ela até os dias de hoje né entre as pessoas que participaram da sua fundação né Oswaldo Engel Arthur Sperger Pedro Paulo Mandelli Frederico Schubert Paulo Camineff o Arthur Krieger Afonso Krieger né respectivo pai do nosso amigo professor Rudolfo Krieger né então toda a família participou da ósse e o professor Rodolfo Krieger ainda participa até os dias de hoje e dá aula né desde criança a partir dos 8 anos de idade e viola clássica violoncelo violino contrabaixo e flauta transversal todos ali no centro cultural 25 de julho o Jabes teve a oportunidade de participar da ósse aí teve os seus estudos ampliados ali então parabéns a ósse vida longa né que ela continue né por longo tempo tá e que ela possa né hoje o diretor é o Alexandre do Amaral a vice a Marina Bertual e o professor regente é o nosso amigo Murilo Andriola e o professor regente o professor Rudolfo Krieger foi professor do Jabes né e tantos outros professor ali da escola Belas Artes também então e a conselheira o conselho deliberativo a dona Naides Krieger né a dona Sirlei Carlesso enfim uma equipe muito legal ali parabéns vida longa a ósse e por último e não menos importante gostaria que o o Morgante abrisse uma imagem aqui dia 12 de junho né principalmente o colega Rafael tá mais ao par né é comemorado o dia nacional da conscientização da cardiopatia congênita né que a má formação cardíaca está presente durante o desenvolvimento do feto e a sua causa inclui vários fatores que vão desde os ambientais genéticos uso de medicamentos e drogas doença materna como o diabetes diabetes lupus infecção como rubéola sífilis possa atingir no momento da formação do coração fetal e ocorre nas primeiras oito semanas de gravidez e essa imagem nós estamos aqui ó é do pequeno Jonatas tá e nós queremos mandar um abraço especial a sua mãe a Carol foi quem nos procurou e está assistindo né esta esta sessão o o Jonathan né é filho da Carol e do Jair ele cardiopata a congênito já passou por oito cirurgias um cateterismo tem implante de válvula mitral mecânica e válvula tricúspide biológica também é portador de marca passo o Jonathan é um milagre de Deus né muitas vezes eu pedi os três minutos de liderança senhor presidente muitas vezes oramos com essa família e choramos né porque a vida do Jonathan teve muitas vezes por um fio né de passar vários meses na UTI em Porto Alegre vereador Rafael e sobreviveu né realmente um sobreviver então vamos apresentar né mais pra frente um dia que seja da conscientização né desta da cardiopatia congênita tá pra vocês terem uma ideia como diz o meu colega Serginho cerca de 130 milhões de crianças nascem no mundo com algum tipo de cardiopatia congênita só no Brasil são mais de 21 mil bebês que precisa de algum tipo de intervenção cirúrgica para sobreviver desses ao redor de 6% morrem antes de completar o primeiro ano tá então a cardiopatia congênita acomete oito crianças em cada mil nascidos vivos então aqui nossa comemoração né a esses heróis que sobrevivem né e a esta anomalia né na hora da sua formação e a nosso reconhecimento nosso nosso carinho especial a Carol Jair e o Jonathan né ter a maninha dele lá então uma família muito abençoada aí né e que em breve possamos ter um dia aqui em Erechim da conscientização né para que haja cuidado principalmente na hora da gravidez né na hora da formação da criança e claro que mesmo descobrindo né o problema antecipadamente não se tem muito o que fazer né mas essa conscientização né principalmente da dessas enfermidades que acabam provocando essa enfermidade então seria isso senhor presidente agradecer aí desejar uma boa semana a todos reforçando aqui né o que já foi falado pelos colegas a conscientização a respeito do período que estamos passando né da pandemia que possamos continuar usando né a máscara fazendo higienização mantendo o distanciamento tá Erechim esteve muito perto de entrar na bandeira vermelha tá e se isso acontecesse traria um grande prejuízo pra nós né além do que já já está acontecendo então vamos procurar fazer a nossa parte né o momento não é de relaxamento nem de né de começar a fazer abusos né aglomerações né vamos manter as atividades né que já podem retornar e as mãos né sempre cuidando se você não tem álcool gel lave com sabão né e com água tem o mesmo efeito e é barato né dificilmente alguém não tem um pedaço sabão em casa né um saboneto então vamos fazer a nossa parte vamos contribuir né a esse desafio de todos nós não é das autoridades não é do prefeito não é da câmara não é da promotoria né isso é todos nós temos que fazer a nossa parte para que possamos sair o mais breve possível e todos juntos né quanto menos gente ficar pelo caminho melhor tá então fica aqui o nosso apelo né que todos possamos fazer a nossa parte e que possamos chegar do outro lado né todos com vida muito obrigado seu presidente obrigado vereador Flávio com a palavra o vereador Leandro Bass volto à tribuna presidente Serginho e os demais que ainda estão presentes agora estender com mais tempo um abraço ao amigo Morgante que volta restabelecido a esta casa né e no começo da sessão fiz um pedido de um minuto de silêncio o Hélio da Rosa Xavier popular Porca Veia um artista que começa a sua carreira musical lá pelos seus 30 35 anos ele que foi estudante no colégio agrícola escola ETA de Viamão né e o que o Porca Veia tem a ver com o Erechim o grupo Cordiona que é do meio gauchesco sabe do seu estilo missioneiro que remete a um outro grande músico o estilo Bertucci de tocar a gaita então o grupo Cordiona tinha aqui em Erechim o responsável pela agenda e consequentemente toda vez que a agenda era vendida recursos entravam também para Erechim e também para os cofres municipais mas acima de tudo desse belo artista né que teve que se despedir dos palcos em 2012 pela saúde e agora se despede né e vai lá para uma uma instância maior né fazer a outros fandangos a gente não consegue desassociar vida né a vida das pessoas dos que ficam das que partem e eu vi que se construiu uma relação muito de amizade entre colaboradores então a gente reforça aqui né a todas as pessoas que gostavam muito do porcavé também o nosso sentimento de de pêsames né e dizer que o grupo cordiona passado a pandemia volta a animar né muitos bailões por aí na semana passada eu estive aqui né e relatei algumas situações e após a manifestação veio algumas empresas e veio à tona a realidade dos nossos corredores de desenvolvimento então estou aqui pedindo para que o governo converse com a Corsan e faça a implante a rede né de abastecimento de água nos corredores de desenvolvimento econômico começando aqui sentido da Universidade Federal da Polícia Rodoviária até a Universidade Federal porque hoje o que existe aí são soluções alternativas de abastecimento pós-ortesiano tratado com uma capacidade limitada de evasão e todo mundo está vendo que as empresas estão se instalando no eixo da rodovia ao longo da rodovia no passado quando aprovamos os corredores esquecemos que não existe corredor de desenvolvimento sem infraestrutura básica de água de luz de comunicação eu vejo essa dificuldade dos nossos empresários e pego por exemplo a esquadrilha atlântico lá do meu bairro meus vizinhos que além de ter que adquirir uma área no quilômetro 7 barragem da corçã tiveram que fazer todo o investimento para energia olha o desafio que é ser empresário compra a área gasta lá 40 50 mil reais para colocar energia trifásica para gerar emprego e assim ao longo dos corredores de desenvolvimento industriais todos enfrentam esta dificuldade nós precisamos auxiliá-los ajudá-los é dever da corçã colocar água ela fica teimando porque não tem um contrato e na teima dela as empresas ficam sofrendo porque querem abrir seus estabelecimentos e os poços artesianos tem um limitador eu sei que os moradores lá estão concedendo estão permitindo que liguem mas se a empresa passar a consumir bastante compromete até aquelas famílias cabe a casa legislativa né encabeçar também esse tema mas eu volto aqui semana passada falei da situação que acontecia no cine e eu fico triste quando eu vejo que a imprensa ela tem um lado os dois jornais de circulação fizeram duas reportagens falando que foram encaminhados 600 pedidos de auxílio de seguro desemprego no cine mas não disseram também que na semana passada o rogério moreira e a Ana Rosa Fischer que são da Fundação Gaúcha do trabalho e amparo social estiveram aqui no cine recolhendo documentos trocando as senhas trocando a fechadura do cine porque aí é uma grande evidência que o trabalhador está sendo lesado e o jornal não informa nada disso por que não informa isso está protegendo quem por esconder a pergunta que eu faço é essa a Fundação Gaúcha do trabalho esteve aqui no nosso cine a partir de uma denúncia que chegou aos nossos gabinetes e não se fala nada e aí o meu amigo que mora lá na minha região Egídio que escreveu bobagem a respeito da minha candidatura a prefeito pelo PP vai lá faz uma matéria decente e fala a verdade sobre o cine e se vai escrever sobre mim escreva a verdade tu já disse em duas vezes que eu não me elegeria vereador eu estou aqui pelo voto do povo faz isso escreva a verdade tu tem o meu telefone me liga mas não fica se sustentando num passarinho me disse é uma fonte muito sem segurança liga ou me procura tu sabe onde é que eu moro mas não fica de piadinha porque o vereador foi comunista o PP não quer isso nunca foi reunião do PP nunca foi debate dos progressistas eu estou escrito nas explicações posso usar esses minutos agora os progressistas querem para Erechim um projeto de desenvolvimento e o Leandro que é um pequeno empresário que enfrenta todas essas dificuldades que eu falei antes está lá nos progressistas para tentar colocar esse pequeno projeto este grande projeto em funcionamento nós perdemos uma unidade do Vachelesc na gestão do Polis porque não se facilitava não foi na gestão do Xemite que o Vachelesc começou a construir suas empresas lá em Tres Aroio e assim teve outras e tem pequenos que nem a minha que não conseguem adentrar nos distritos industriais e que daí tem que comprar áreas é para isso que eu mudei de partido para que o pequeno o médio o grande investidor consiga investir aqui e fazer suas empresas crescer porque quando tem emprego na indústria tem renda e se tem renda tem resultado no comércio tem resultado na prestação de serviço tem condição de pagar escola particular mas se não tem renda não tem emprego tudo o resto não acontece é para isso que eu fui para os progressistas pior do que não ter cultura é ter uma cultura quemente repito aqui pior do que não ter cultura é ter uma cultura quemente e isso não precisamos mais isso não precisamos mais a sociedade clama pela unidade presidente uma boa semana uma boa semana a todos e espero que a verdade seja o elo de unidade de todo agente público obrigado vereador baço com a palavra alessandro as outro corta com a palavra Gilson boa tarde a todos é nobre presidente serginho demais vereadores que permanecem nesta casa eu venho à tribuna nesse espaço para registrar aqui o meu pedido de providências com relação a praça genor lonzete é procurado que fui pelos moradores daquela região ali da da pracinha é uma praça pequena e a gente observa que praça que não tem bancos decentes para as pessoas sentarem na sombra não tem o mínimo né que uma praça deve ter e aquela praça ali tem muitas pessoas que moram em casas onde a posição solar agora no inverno não é muito adequada e daí então principalmente pessoas de mais idade vão até a pracinha ali para pegar um sol conversar tomar um chimarrão e só que não tem banco para sentar e à noite por não ter iluminação também ela é frequentada por pessoas que não são bem quistas pela comunidade que mora ali então a gente fez esse pedido e esperamos que o executivo então nos atenda e que também dê uma 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 vistoriada em todas as praças de bairros que se tem ao mínimo essa estrutura bancos e iluminação e eu estava aqui ouvindo as palavras do vereador Barcelos com relação a todos aqueles nomes que foram citados das pessoas que fizeram história e fazem com relação à música no nosso município e a gente fica avaliando a riqueza que essas pessoas deixaram e que também estão proporcionando hoje às vezes com dificuldade para manter orquestra para se manter na escola belas artes que a maioria dessas pessoas passaram pela belas artes e eu tenho um filho também que estudou no belas artes faz música é é músico só quem tem essa experiência sabe o quanto ajuda uma pessoa ela ela fazer algum tipo de arte praticar algum tipo de arte principalmente a música então eu acho que tem que ser valorizado temos que precisar que com certeza tudo isso é uma grande riqueza que nós temos no nosso município também gostaria de deixar aqui a minha mensagem com relação aos cuidados contra o coronavírus e enquanto o vereador Rayubi falou o vereador Flávio que permanece aqui ainda enfim eu lembrava que quando estava no quartelo em treinamento de granada o tenente perguntou para para a moçada lá que estava quem tinha medo de granada e aí todo mundo se achando bem bom eu não tenho e tal aquela história e ele disse vocês têm que ter medo de granada porque o momento que vocês perderem o medo ela explode na mão de vocês foi uma uma lição assim e eu vejo que o mesmo acontece com o coronavírus nós não podemos deixar de ter medo ter todos os cuidados a gente está vendo agora que os países que relaxaram um pouco ou então se acharam confiante de que estava tudo sob controle o caso da China que a gente vê aí nos noticiários e que o vírus está voltando então não dá para vacilar enquanto não tiver um recurso para eliminar o vírus nós temos que ter muito cuidado né então é isso que a gente gostaria de deixar aqui né para a população e todas aquelas medidas enfim que foram sugeridas e até a questão dos recursos né que poderão ser repassados para a Secretaria de Associação Social é assim a gente que não está sentindo essa necessidade que está enfim sob controle que está confortável enfim está conseguindo se manter financeiramente é a gente tem que se pôr no lugar dessas pessoas que que precisa né e esse é o momento que o poder público é tem que tem que ajudar tiver que tirar de um né de uma outra necessidade vamos dizer assim né que não é tão eminente enfim necessária né ficou meio redundante necessidade necessária mas enfim é para que o poder executivo faça isso né e até para amanhã depois né ficar tranquilo dizer eu fiz fizemos a nossa parte o que a gente podia ajudar para que amenizar o sofrimento das pessoas né e não é só aquela questão de falta de alimento falta de né mas também a manutenção dos dos negócios que tanto aqui se fala né e que tem que também olhar esse lado enfim são essas as minhas colocações eu quero desejar um a das boas-vindas ao morgante o magrão e quero desejar uma boa semana a todos muito obrigado obrigado vereador gilson nas comunicações tínhamos inscrito sérgio claudemir emerson leandro mas nenhum está no plenário nas explicações nadir claudemir leandro e alessandra eu também vou abrir mão da palavra então na ausência do presidente mário por outros motivos da casa nada mais a ser tratado declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 22 de junho segunda-feira às 14 horas muito obrigado e boa tarde a todos